Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde vais Mas se quer saber se voltas logo E o tomou nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo o que sei Não dá pra disfarçar Dessa vez doeu demais Amanhã será jamais Onde você vai tem uns amigos Que você precisa visitar Se não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mas de uma vez Flagrei seus lábios Na intenção do nome de outro alguém Mas se quiser saber o que eles Calam Você diz Tudo bem Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo o que sei Mas tudo o que sei Não dá pra disfarçar Dessa vez doeu demais Amanhã será 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 Dessa vez doeu demais Amanhã será jamais Amanhã será jamais Jamais